Oi, gente! Como é que vocês estão? A Nalu tá aqui querendo assistir, mas a gente vai brincar! Ela tá simplesmente uma princesa de vestidinho. Olha o cabelinho com lacinho, coisa mais linda! E hoje eu vou trazer mais um vídeo daquele, mostrando coisinhas para ela reconhecer. Hoje eu vou começar com as cores, pegar algumas imagens, né, com cores. Peguei algumas coisinhas que eu lembro, que eu já ensinei, pra ver se ela lembra, se ela realmente aprendeu. Tem muita coisa, gente, só que na hora assim a pessoa não lembra de tanta coisa, mas eu tentei pegar várias coisinhas pra ver se ela vai acertando tudo. Antes de tudo, já deixa muito like. Ó, menina, como ela fica aqui, velho, botando o pé em cima de mim. Já deixa muito like, já se inscreve aqui no canal, comenta o que achou do vídeo, né, Nalu? Fala, oi, gente! Fala, Nalu, aqui, ó! Olha, gente, outra mamãe dela! Oi! Oi! Enfim, vamos com... Olha pra isso, velho, olha pra isso, Nalu! Para, vestido, para! Essa vez eu salvei as imagens, porque se eu for inventar e procurar no Google, ela vai ficar contando igual do outro vídeo. Quem não assistiu o outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Ela esquecia totalmente o que tinha na foto, só ficava contando as coisas. Ó, gente, algumas imagens eu já tenho, ó, algumas com borboleta, com essas cores e tal, mas não são essas que eu vou mostrar. Ó, salvei cores. Alguns animais que eu não mostrei no outro vídeo. Salvei esse aqui que eu mostrei no outro vídeo pra ver se ela aprendeu o que é, que eu já tinha explicado. Salvei alguns desenhos. Salvei isso aqui pra ver se ela reconhece. Isso, isso, isso. E se eu for vendo que tá pouco, eu vou pegando mais imagens. Vem cá pra mamãe te mostrar. Nalu, o que que é isso aqui? A portinha. O quê? A portinha. A borbo... Borboleta. Borboleta. Fala assim, borboleta. Azul. Azul. Ai, que coisa mais linda. Ela é azul. Um, dois, três. Olha, já começou a contar. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, sete, oito. Um, dois, sete, oito. Que cor é essa? Ó, gente. Na câmera não tá aparecendo, mas eu vou deixar o nome aí. Mamãe. Rosa, muito bem, meu amor. Que cor é essa? Amarelo. Amarelo, muito bem. E essa? Verde. Verde. Minha gente, eu fico passada em como essa menina é inteligente. Ai, meu Deus, ela tirou. Que cor é essa? Azul. Qual? Azul. Ai, que linda. E essa daqui? É vermelha. Vermelha. A próxima, ela tem dificuldade em diferenciar. Vamos ver se agora ela acerta. Essa? Laranja. Laranja. Eu acho que até no outro vídeo ela confundiu amarelo com laranja. E agora, ó, ela já tá entendendo qual é a cor, né, mamãe? E essa? Meio. Esse é outro tom de verde, ó. Eu salvei dois tons pra ver se ela ia conseguir diferenciar. O que é isso? Fala. Um cachorro. Outro. Fala, cachorro. Ah, cachorro. Outro, vamos ver se tem outro. O que é isso? Acre. Não. É um coelhinho. Coelhinho. Fala, coelho. Coelho. É lindo. Tchau, coelho. Tchau, coelho. Ele é lindo. Não, outro não. Quer ver o outro? Vamos ver. O que que é isso? É uma coruja. Ai, meu Deus, ela aprendeu, gente. Olha como ela é elástica. Ela aprendeu que no outro, ela falou que era um monstro, mas é uma coruja, né? É uma coruja. Ai, meu Deus. E o que é isso? O coá. O quê? O coá. Coá, coá. Cabe. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Dança. Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele se esca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu. Piu. Mas tem muito medo. É do gavião. O que que é isso? Loxo. Não, a mamãe já ensinou outra vez. Fala panda. A panda. É o panda. Mãe, o panda. Ó, é igual aquele ali, ó. Olha ali. Um panda. Fala panda. Ah, eu sou panda. Olha o próximo. Olha, é o quê? É um pervete. O quê? Pervete. É um elefante. Igual a tua, Emílio, elefante que tá por ali. É um elefante esse. Ele é lindo, não é, Lu? O que é isso? Ato. O quê? É o rato, é? Ele é lindo? Amaril. O quê? Amaril. O que é esse amaril? Uhum. Quem é essa aqui? A Peppa. A Peppa. Qual é a cor do vestido da Peppa? A roxo. Qual é a cor da coroa? A coroa não. O que é isso? Jozinho. Jozinho. Seu menino é muito inteligente. Deixa a mamãe mostrar mais. Ó, gente. Quem é essa? Olha a minha joaninha. A Rolly e a joaninha. Ai, meu Deus. A Bita. É o Bita. É o Bita. Bita, Bita. Isso aqui é o quê? É. É o fogo. O que é isso? A boba. Fala círculo. O Bita. Olha o Bita, mamãe. É o círculo. Fala círculo. O dodo. E esse é o quê? Quadrado. Quadrado. Muito bem. Muito bem, meu amor. Gente, não dá com essa menina. O que é isso? É. É o quê? É uma casinha. É muito. Assim, é rosa. Vou pesquisar mais coisas aqui pra ver se ela vai reconhecendo. Repete. Um, dois. Aquela foto do fogo, ela não reconheceu. Eu imaginei que ela não ia reconhecer mesmo. Aí eu vou procurar. Mamãe, tá entrando. O que eu vou te mostrar? Eu vou procurar, tipo, fogueira. Em desenho. Meu Deus. Que é mais fácil dela identificar. Eu e a mamãe. Olha, deixa a mamãe te mostrar. Que é isso aqui, Ana, Lu. O fogo. O fogo. Ó, esse ela reconheceu. Ó, aquele outro tava meio difícil, né? Fogo. Fogo. O que é isso, ó? O que é isso? É o milho. É o milho. É o milho. Não tem, não. Não dá pra comer, não. Olha, Ana, Lu. Olha. Ai, gente, que meninita ali, gente. E ela fica botando na cara, na minha frente. Fala, oi, gente. Mamãe. Oi, Diego. Ana, mamãe. Oi, gente. É muito engraçada essa menina. Fala assim, meu nome é Ana Lu. Fala, Ana Lu. O celular. Olha, ela me dando. É pra mamãe procurar, é? Vamos ver mais coisa. Vamos. Tem um monte de coisa aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó, tá contando já. Tem pizza, tem hambúrguer, batata, sorvete. Vai descer, mamãe. Tu quer descer? É, eu não descer. Vê, mamãe, vê, mamãe. Quer ir pra Dodó, é? Ai, gente, ela quer descer. Tô lá com minha mãe. A boquinha. Gente, tem uma borboleta aqui na escada esses dias. Acho que já faz mais de uma semana. E ela não esqueceu dessa borboleta. Ela foi pra casa. A borboleta foi pra casa. Só pra gente ir lá pra trás e a curtiria. É, ela foi pra casa. Vê, mamãe, vê, mamãe, vê, curtir! Enfim, gente, como vocês viram aí, minha princesa é muito inteligente. Não dá com essa menina. Sério. E agora ela pediu pra descer pra ir brincar. Então se eu fosse forçar ela a ficar aqui, continuar mostrando coisa, continuar nessa brincadeira, ela não ia querer. Ela quer ir brincar. Então, pelo menos eu consegui mostrar algumas coisinhas pra ela. E eu quero muito voltar a trazer esse tipo de vídeo mais uma vez. Que eu gostei muito desse quadro. Sério. Como eu disse no outro vídeo, eu me inspirei no vídeo de Sté Matos, que essa ideia de vídeo é dela. E teve gente que foi comentar, ah, que não sei o que, que copiou. Eu teria copiado. Seria uma coisa ruim se eu não tivesse falado no vídeo, dado os créditos, que a ideia é dela. E foi a primeira coisa que eu fiz naquele vídeo. Primeiro minuto eu já falei que a ideia era dela. Então não tem mal nenhum em a gente se inspirar em outras pessoas. Quando você cita que realmente tá se inspirando. Eu vejo problema quando você faz como se a ideia fosse sua. Comenta aqui pra mim o que é que vocês querem que eu mostre a ela nos próximos vídeos. Pode ser objeto, pode ser qualquer coisa que vocês tiverem em mente. Pode fazer listinha, pode citar alguma coisa só. Que aí eu vou anotando tudo pra ir no próximo vídeo e ir mostrando mais coisa a ela. Pra gente ver se ela reconhece. É uma forma muito boa de estar interagindo com o bebê. Porque o que ela conhece você vai ficar vendo. E o que ela não conhece você vai ensinar. E da próxima vez ela já vai saber. Quando ver a coisa e tal já vai ficar ali na mente dela, né? E eu amei gravar! Eu fico besta gravando esse vídeo. Porque a minha filha tá muito inteligente, véi. Não tem como não um negócio desse. Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui pra me ajudar. Assim o YouTube vai recomendando pra outras pessoas. Porque ele tá sabendo que vocês estão gostando. Se inscrever aqui no canal quem ainda não for inscrito, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Amo vocês. Minha voz ficou roca do nada. Eu sou estranha demais. Tchau!